E aí Nickfans, beleza? Sou aqui Victor Hatpa do canal Nickfans Brasil. E aí pessoal, como é que vocês estão em seguida desse feriado aí, né? Ou para alguns ainda a continuação do feriado de 7 de setembro aqui no Brasil. Hoje estava aqui trabalhando, né? Quando de repente meu amigo nos Estados Unidos, Paul Grant, que inclusive nós temos uma entrevista recente aqui no canal Nickfans Brasil, me abordou no WhatsApp e comentou que viu uma matéria no site nbanalises.net e nesse site estaria supostamente um novo rumor referente ao New York Knicks. Nesse site, eu estava verificando aqui, que a Lewis Lever, né? Lever do Cleveland Cavaliers, poderia estar sendo envolvido, né? Num suposto rumor de troca por Evan Fournier do New York Knicks. Até a gente pode se relembrar que Paul Lever foi negociado e teve uma boa passagem, por exemplo, pelo Brooklyn Nets, né? Quando foi negociado para que eles pudessem pegar o James Harden, né? Na época. O que a gente pode falar sobre esse jogador, que caso, vindo ao New York Knicks, ele seria um bom prêmio, né? De consolação pelos Knicks não terem conseguido nessa off-season Donovan Mitchell, né? Com o Utah Jazz e que acabou inclusive no Cleveland Cavaliers. Lever não é tão bom, por exemplo, quanto Donovan Mitchell, mas é um jogador habilidoso, né? É um jogador que pode ser interessante para o New York Knicks. A única preocupação com relação a Lever é a questão da saúde desse jogador, né? É um jogador que tem um histórico, né? De lesões. Então, eu queria saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, o que vocês viram sobre isso. Eu, Victor, particularmente, acharia muito interessante Lever estar jogando no New York Knicks. Então, fica aqui esse novo boato, esse novo rumor que chegou até mim e eu repassando aqui até vocês. Para o Knicks seria interessante por vários motivos. Um deles, né? É o que o torcedor do Knicks reclama muito, né? Que é o cap space que a gente conseguiria liberar com esse salário do Furnier, que é um salário muito alto. E, além disso, né? Até repercussão no Aerobasket ontem, que não sei se vocês viram no Instagram. Uma jogada lá que o pessoal zoou muito ele, que foi uma bandeja no jogo da seleção da França. E, fora toda outra questão do Evan Furnier com relação à sua defesa, um jogador que é criticado por ser fraco na defesa, né? Principalmente na NBA, que você precisa ter jogadores aí num nível técnico muito grande, né? Com relação à defesa. Porém, eu mesmo, assim, caso ele continue nos Knicks, eu ainda prefiro Grimes sendo starter, coisa que eu acho difícil. Até fiz uma entrevista recente com Dexter Henry, host do New York Post TV. E foi citado, né? Que provavelmente o Grimes vai ter mais minutagens, mas que ainda Evan Furnier pode ser que seja o nosso starter. Eu ainda acho que o Evan Furnier, vindo do banco, fazendo pontuações para aquecer o jogo, para, sabe? Deixar o jogo on fire, assim, eu acharia interessante o Evan Furnier com seus três pontos. Mas, enfim, tá aí a indicação da matéria. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, se outros canais de Nova York também vão reportar sobre isso. Mas fica uma indicação de um novo, suposto, rumor com relação aos Knicks. Beleza? Enfim, fica aí a indicação e nos falamos em breve aqui no canal Knickfans Brasil. Beleza, Knickfans? Grande abraço! Queria comentar com vocês, né? Nós temos agora uma novidade aqui com relação ao Knickfans Brasil, que o canal agora pode ter o programa de membros, né? No YouTube. Então, eu gostaria de pedir para você, você que puder, se inscreva também, né? Seja membro, seja membro do Knickfans Brasil. Apenas R$ 7,99 por mês. Apenas R$ 7,99. E você vai ter vantagens exclusivas. Vantagens exclusivas por ser membro do canal Knickfans Brasil. Uma delas, você vai ter grupo especial no WhatsApp, que você vai ter as notícias sempre antes, né? Vídeos e etc. sempre ditos antes para os membros. Benefícios que vão ser estudados ao longo do tempo, que vão ser exclusivos para vocês. Além de sorteios, galera. Quem for membro vai ter essa vantagem, galera. Então, bora lá. Participa e apoia o canal Knickfans Brasil, pessoal. Beleza? E aí, pessoal. Este foi mais um vídeo aqui no canal Knickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal. Você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever. Se inscreva aqui no canal Knickfans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knickfans. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho